Sempre a mesma cena Fora d'água, fora do sistema Deixei no quarto a fria cama Deixei no rádio a voz que nos engana E não faço caso, já é pouca paciência Não corto as fases a ninguém A voz que diz para ir não olha a quem Mas há quem cuse sem palavras E se acude em sítios de vão de escada Mas eu não faço caso Escudei-me a influência Escolho a tua consequência Onde fui, em que veredas caí? Amor, eu já não sei de mim Emendei os laços que quebrei Mas não faz diferença Escolho a tua consequência Sangue quente, prato frio Não esperes sorte a vaguear sozinho Divaguem vão em toda a sala deserta Deixa a voz cansar em carta aberta E não fazes caso, não te choca a indecência Escolho a tua consequência Onde fui, em que veredas caí? Amor, eu já não sei de mim Emendei os laços que quebrei Mas não faz diferença Escolho a tua consequência Onde fui, em que veredas caí? Amor, eu já não sei de mim Emendei os laços que quebrei Mas não faz diferença Mas não faz diferença Escolho a tua consequência Amor, eu já não sei de mim Amor, eu já não sei de mim